O livro é o livro de Êxodo Capítulo 34 Deus faz uma aliança E dentro desta aliança o que ele faz? Ele adimoesta contra a infidelidade É muito séria esta palavra que Deus coloca A infidelidade é algo que Deus não aceita Ele não aceita a infidelidade E quando a gente fala em infidelidade A pessoa fica pensando em casamento Não estou falando isso é outra coisa Isso é uma outra área Eu estou dizendo esta fidelidade e infidelidade Fidelidade é de você realmente ouvir a palavra de Deus E andar de acordo com aquilo que Deus determina E infidelidade é quando você não valoriza Não ouve, não quer saber É neste contexto Agora nós temos aqui Moisés É chamado por Deus Para chegar perto dele No capítulo 34 nós lemos semana passada Deus disse para Moisés No versículo primeiro eu não vou ler todos Só o início Então disse o Senhor a Moisés Lavra duas tábuas de pedra Como as primeiras E eu escreverei nela As mesmas palavras que estavam Nas primeiras tábuas Vígula Que quebrasse Olha o que Deus falou com ele Sabe que você quebrou Eu vou escrever novamente Mas só que para eu escrever Eu preciso ter uma conversinha de pé de orelha com você E aqui nós vamos depois seguir com isto Então aqui no verso de número 10 Então diz Eis que faça uma aliança Verso 10 Eis que faça uma aliança Diante de todo o teu povo Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra Nem entre nações alguma De maneira que todo este povo Em cujo meio tu estás Veja a obra do Senhor Porque coisas terríveis é o que faço contigo Guarda Olha que coisa fantástica Guarda o que te ordeno Hoje Eis que lançarei fora da tua presença Os amorreus, os cananeus, os eteus, os perezeus Os eveus e os jebuseus Versículo 12 O que que ele diz aí? Leia Abstende de fazer aliança com os moradores da terra Para onde vais? Para que te não sejam porcilada Continue Mas derribareis os seus altares Quebrei as suas colunas E cortareis os seus poços e ilus Porque não adorarás a outros deuses Pois o nome do Senhor é zeloso Sim Deus zeloso é ele Para que não faças aliança com os moradores da terra Não suceda Não suceda Em que se prostituindo Eles Lhes sacrificando algum Alguém Alguém Te convide E comas Dos seus sacrifícios Outra advertência Muito séria Tome e tome mulheres das tuas filhas Para os teus filhos E as suas filhas Prostituindo Prostituindo com os seus deuses E façam que também E façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses Não farás para ti Deus fundido Até este ponto Então você começa a descobrir aqui Que quando ele fala Em prostituição Ou prostituir-se Ele não está falando no sentido carnal Mas é o sentido espiritual É o que nós às vezes falamos aqui na igreja Quando uma moça tenta casar com um rapaz Que não é cristão Ela vai ter dificuldade Na sua jornada cristã Ou vice-versa Por quê? Porque invariavelmente a gente Influencia a pessoa Então é isso que nós estamos Para comentar esta manhã Nosso Deus e Pai Que está a tua palavra E nós estamos com o nosso coração Diante de ti Nossa mente Nosso ouvido E queremos Senhor Desfrutar desta palavra Um pouco para nós Aprendermos E podermos melhorar O nosso relacionamento Com o Senhor Guarda Senhor Portanto Neste momento A nossa mente Que ela não fique aí Pesquisando As coisas estão lá Esquecidas Lá atrás Mas que possamos Manter vida com o Senhor Agora Em nome de Jesus Amém Podem sentar Então nós temos agora aqui Um Moisés Quebrantado Um Moisés que tinha Feito algo Que Deus não gostou Não se agradou Porque quando ele Desceu que viu o seu O povo lá Adorando um bezerro de ouro Moisés não resistiu E pegou as tábuas Que Deus tinha dado a ele E ele Pega essas tábuas E joga no chão Quebra Num momento de Raiva De ira E eu disse semana passada Precisa-se ter cuidado Com aqueles momentos Da nossa ira A Bíblia diz Irais E não pequeis E as vezes Nós não nos contemos Naquele momento De ódio Falamos Coisas que não Deveríamos falar Agredimos Pessoas As quais não merecem Serem agredidas Situações Por quê? Porque nós não nos guardamos Nesses momentos Em que acontece Na nossa vida Todos nós Então eu disse Semana passada Para nós termos cuidado Com esses momentos Que são tremendamente Perigosos Perigosos Na nossa vida Quanto mais lemos Sobre os princípios De Deus Princípio este Que ele estabeleceu Com Moisés Mas também Comprometidos Com ele E Moisés Quanto mais eu leio isto Mais nós também Nos tornamos Comprometidos Com o Evangelho Quanto mais você ler A Bíblia Mais você vai entender E mais vai crescer Dentro de você A palavra do Evangelho Este Evangelho Que ele é De edificação Da nossa própria vida E quando você começa A entender isto Que você começa Ler a palavra de Deus Assim como Deus Falou com Moisés Jesus Jesus colocou no Evangelho Princípios para Nosso andar Nosso obedecer E quanto mais você se submete A isto Mais rica será A sua vida espiritual Porque a Bíblia Diz que a boca Fala o que? O que diz? A boca fala Aquilo que está Cheio o coração Então se o seu coração Ela está cheio Repleto Da palavra Dos valores Dos princípios De Deus A sua vida Se torna diferente Resultado É que as nossas reações Elas serão reações Exatamente Do que diz A palavra de Deus Isso é muito importante Irmãos Moisés vai para a presença De Deus Agora quebrado Que é que Deus vai falar Comigo agora Ele vai me chamar Atenção Que é que Ele vai resolver Comigo lá em dia Então ele foi temeroso Para a presença Do Senhor Mas ainda assim Ele foi Vamos falar mais tarde Portanto ao lermos hoje Sobre Moisés E o seu encontro Com Deus Podemos entender Por que ele era Tão próximo Do Senhor Mas isto custou Um preço Esta intimidade Com Deus Que mais tarde Deus disse Que Moisés Era a única pessoa Que ele falava Face a face Com ele Era com Moisés Por que? Mas Moisés Teve que Submeter Ele teve que Se quebrantar Ele teve que Jogar para fora Aquela velha Natureza O Moisés Quebrador de tábua Agora seria Um Moisés Diferente Porque Deus Precisava Conversar Com ele Eu tenho Eu tenho Esse povo Esse povo Estava no deserto Esse povo Estava sem O seu lugar Que foi formado E eles agora Estavam numa nova face Da vida E isto porque Eles estavam Numa jornada Portanto Após O incidente Do bezerro De ouro Quando Moisés Quebra Estas tábuas Num ímpedo De raiva Deus o chama Moisés Este não é O Moisés Que eu quero Este não é O Moisés Este não é O Jorge Que eu quero Este não é O Jonathan Que eu quero Não é O Aurélio Não é O Robson Não é O Rubem Não é O Grinaldi Não é Arlindo E todos nós Ele quer Realizar em nós A sua vontade E muitas vezes Nós o impedimos De realizar A sua vontade Porque nós Resistimos O estar E o andar Perto dele Isso tem um preço Irmãos Não vou entrar Em detalhes Da minha vida Porque não interessa Muito isto Mas é uma vida De sacrifício Quantas lutas Quantos momentos Difíceis eu passei Quantos momentos Tristes Quando nós Começamos Esta igreja O som Deu uma mexida Não sei o que foi Filho Quando nós Começamos Esta igreja Nós chegamos Na associação Rural Aqui os mais novos Não sabem Hoje é uma agência De carro Ali Nós subimos Ali Pastor Arlindo Pastor José Pastor Antônio Uns 14 Não é Pastor Arlindo Eram uns 14 E eu vinha de Niterói Para fazer culto Aqui domingo De manhã Às 9 horas Da manhã E depois Eu ficava Debaixo de uma árvore Ali em cima Com as crianças E a mulher Comia um sanduícinho De mortadela Com guaraná Fazendo horas Era nosso almoço Para ter outra reunião Às 3 horas E depois voltar Para Niterói À noite Durante 6 meses Nós fizemos isso Só que Naquele tempo Para mim Para contar as ofertas Eu botava uma cadeira De frente para outra Botava ali a oferta Qualquer coisa Aí a pessoa olha assim Poxa essa igreja é grande Essa igreja Quanto custou? Quanto custou fazer isto? Não é o custo do dinheiro Dedicação Investimento da própria vida Eu tinha 43 anos Quando eu cheguei Novo Iguaçu Ainda bem jovem 43 anos Foi quando eu comecei As lutas que eu passei Quantas lutas Enfrentei Críticas Críticas Pessoas querendo Atrapalhar o ministério Pessoas querendo Moldar a minha vida Ao jeito deles E eu sou um homem Muito difícil Você me enquadrar Não pense que vai botar Na sua mão Não vai Porque eu tenho Uma opinião forte Naquilo que eu vou fazer Eu ouço conselhos Mas não aceito Pessoas que querem manipular Ou manobrar com a minha vida Eu não faço Não permito isto E foi exatamente com este princípio Que eu cheguei aqui Para Novo Iguaçu Para fazer a obra de Deus Porque eu estava lá em Niterói Muito bem obrigado Sem nenhum problema Graças a Deus Mas eu vim para aqui Com o coração aberto Desejoso De fazer a obra do Senhor E graças a Deus Lutamos bastante Para poder chegar Onde estamos Mas ainda não chegamos Ainda estamos caminhando Rumo àquilo que Deus deseja Ainda desta igreja Então nós vamos Para o capítulo 34 E ver o que está acontecendo No verso 18 Agora para você começar A ler também Moisés não foi Moisés Se não tivesse obedecido a Deus Abandonado Sua terra Sua casa Mulher e filhos Nunca seria Aqui no verso De número 18 Deus recomenda Para ele Guardarás A festa Dos pães Asmos Sete dias Comerás pães Asmos Como te ordenei No tempo Indicado No mês de Abib Porque No mês de Abib Saíste do Egito Todos os que abrem Madre É meu Também de Todo o teu gado Sendo macho O que abre a madre Das vacas E de ovelhas O jumento Porém Que abrir a madre Resgatá-lo As com cordeiro Mas se o Não resgatares Será Desnucado Remirás Todo o primogênito Dos teus filhos Ninguém aparecerá Diante de mim De mãos vazias E aqui nós temos uma lei Seis dias trabalharás Mas ao sétimo dia Descansará Quer na aradura Ou seja Mexendo com a terra Quer na cega Colendo fruto Também guardará A festa das semanas Que é As das primícias Da cega Do trigo E a festa Da coleta No fim do ano Três vezes No ano Todo o homem Entre ti Aparecerá Perante o Senhor Deus De Israel E ele diz Porque lançareis Fora As nações Diante de ti Alargarei O teu território Ninguém Cobissará A tua terra Quando subires Para comparecer Na presença Do Senhor Teu Senhor Deus Teu Deus Faça isso Três vezes por ano Versículo 25 Leia Não oferecerás O sangue Do meu sacrifício Com pão Levadado Nem ficará Sacrifício Na festa da Páscoa Na noite Para amanhã Versículo 26 Leia com atenção Olha bem para ele As primícias Dos primeiros Frutos Trarás A casa Do Senhor Teu Deus Não cozerás O cabrido No leite Da sua Própria Mãe Disse mais O Senhor Amoisés Escreve Essas palavras Porque Segundo o teor Dessas palavras Fiz aliança Contigo E com Israel E ali Esteve O Senhor Oh Jesus Leia esse versículo Por favor Versículo 28 E ali Esteve Com o Senhor Quarenta Dias Quarenta Noites Não comeu pão E ali Temos então Quando Deus Agora Diz Moisés Eu vou falar E você escreve As Nas tábuas Deus dá Moisés Portanto Autoridade E esta Autoridade Divina Para que? Para que o povo Temesse Obedecesse Na preparação Para poder Entrar na Terra Prometida Então Deus Precisava Não daquele Moisés Quebrador De tábuas Mas um Moisés Diferente Que pudesse Agora Pacificamente Levar o povo Para o lugar Que Deus Tinha Determinado Então Moisés Vai para a Presença Do Senhor E ele Vai de uma Maneira Quebrantado Ele Chega Diante Do Senhor E diz Senhor Foi mal O que eu fiz Não devia Fazer O que é que ele Fez? Quebrar Mas aqui Tem o segredo E ali Deus Iria Tratar Desse Homem Irmãos Impossível Deus Tratar Com qualquer Pessoa Eu Você Todos nós Se você Não for A presença Dele Para ser Tratado E eu Estava lendo Esse assunto Me entrou Muito No coração Ele Agora Foi Quebrantado E aqui Eu vejo Algumas Coisas Que nós Podíamos Falar No Verso 29 Nós descobrimos Uma coisa Quando desceu Moisés Do monte Sinai Tendo nas mãos As duas tábuas Do testemunho Sim Quando desceu Do monte Não sabia Moisés Que a pele Do seu rosto Resplandecia Depois de haver Deus Falado Com ele E agora Nós temos aqui Uma mudança O Moisés Que desce Do monte Para ver Aqueles Rebeldes Que fizeram O bezerro Quebrou a tábua Agora desce Um outro Moisés Em Mateus Capítulo 4 O que é que nós Temos ali Para Nossa comunhão Nesta palavra Você lembra O que está escrito Em Mateus Capítulo 4 Quando o Senhor Jesus Iniciou Seu ministério Ele agora Iria enfrentar Uma grande Oposição Maligna Ele iria Enfrentar Adversário Poderoso O que que aconteceu No capítulo 3 Verso 13 Jesus vai Para o batismo E aqui eu tenho falado com você A importância do batismo Mateus 3 Verso 13 Depois nós vamos chegar no 4 Por esse tempo Dirigiu Jesus Na Galileia Para Jordão Afim de João batizasse Ele porém Disordia Dizendo Eu é que preciso Te batizar Pois tu vem a mim Que isso Que isso Mas Jesus Diz o que Você está lendo Capítulo 13 Verso 3 Aliás E verso 15 Mas Jesus Respondeu Deixa por enquanto Porque assim Nos convém Cumprir Toda a justiça Então os admitiu Batizado Jesus Saiu logo Da água Eis que Lhes abriram O que Os céus E vi o espírito De Deus Descendo Como pomba Vindo sobre ele E eis Uma voz Do céu Dizia Este é meu Filho Amado Em quem Eu tenho Todo meu Prazer Confirmação De que Jesus Veio De Deus Moisés Foi ao monte Esteve Quarenta dias E quarenta noites Na presença De Deus Para que? Para que ele Recebesse Autoridade Respeito Por parte Do povo Porque agora O povo Não via mais O Moisés Quebrador De Taba Eles agora Viram O Moisés Que resplandecia A presença De Deus Espero que você Não esteja Cochilando Espero isto Quando Jesus Entra no ministério Quando ele Passa pelas águas Veja logo No outro Versículo Capítulo 4 O que é Que aconteceu A seguir O que? Logo após O batismo A seguir Foi Jesus Levado Pelo Espírito Letra maiúscula Espírito De Deus Deserto Para ser Tentado Pelo diabo E depois De jejuar Quarenta dias E quarenta Noites Teve fome Então O tentador Aproximando Lhe disse Se és filho De Deus Manda que Estas pedras Se transformem Em pães Jesus Porém Respondeu O que? Ele Citou A palavra Ele disse Está Escrito O que? Não só De pão Viverá o homem Mas de toda A palavra Que procede Da boca De Deus Então o diabo O levou A cidade santa Colocou Sobre o pináculo O tempo Ele disse Se és filho De Deus Atira-te Para baixo Porque está Escrito Ao senhor Aos seus anjos Aos seus anjos Adorarás A teu respeito Ordenarás A teu respeito Para que te guarde Eles sustentarão Nas suas mãos Para não tropeçarem Com a pedra O diabo Está citando A palavra Verso 7 Respondeu-lhe Jesus Está bem? Está escrito Não tentarás O senhor Que coisa fantástica Não Tentará O senhor Teu Deus Levou-lhe o diabo A um monte Muito alto Mostrou todo O reino O mundo E a glória De ele E olha Tudo isso aqui É meu E eu te darei Se você Prostrado Me adorar Então Jesus Ordenou Retira-te Satanás Porque está escrito Ao senhor Teu Deus Adorará E só ele Dará culto Com isso Deixou o diabo E eis que vieram Os anjos do senhor E o serviu E aí Jesus Volta para a galiléia Forma a sua igreja Chama o seu discípulo Que é o que eu quero Frisar com os irmãos É que Jesus Não veio para obedecer O diabo Neste mundo Ele veio a este mundo Para obedecer A voz do pai Porque se ele Tivesse cedido Ele estaria Obedecendo Aos demônios Isso é importante A gente guardar Essas coisas A Bíblia fala De um homem Assim como O rosto de Moisés A Bíblia diz Que o rosto dele Brilhava E o povo Não podia Contemplar Porque o brilho Da luz Do rosto de Moisés Era tão forte No capítulo 34 E verso 29 Está escrito isso Eu não vou ler Para não tomar tempo A Bíblia diz A Bíblia diz que o rosto De Moisés Ao sair da presença De Deus Era tão brilhoso Que as pessoas Olhavam Eles E temeram E não podiam Ao ponto de Moisés Colocar um véu Para poder Falar com eles E quando ele ia Para a presença De Deus Ele tirava o véu Porque para falar Com Deus Ele podia Falar face a face Com o Senhor Isso é muito sério Irmãos Quando você Começa a olhar Esses princípios A Bíblia fala De um homem Perseguidor Que teve um dia Que Aconteceu com ele Um fato E a Bíblia diz Eu vou ler Para você Guardar isso Bem forte No seu coração Conversão de Paulo Atos dos Apóstolos Me permita Se eu estou lendo Muito Um pouquinho mais Mas é preciso A gente dar Esses dados Para a gente Não Não se perder A conversão De Paulo Está no capítulo 9 Do livro Dos atos Eu estou dizendo Irmão Que eu li cuidadosamente Essas coisas Porque Paulo era um homem Geloso Da sua Da sua religião A princípio Um homem até Cometia boas ações E tudo Que ele fazia É por ignorância E por obedecer Aos espíritos Deste mundo Ele era zeloso Pela sua religião O que aconteceu Com este homem No capítulo 9 E isto me chamou Atenção Vamos ver Saulo respirando Ainda ameaças E morte Contra o discípulo Do Senhor Dirigiu O sumo sacerdote Ele pediu Carta para Sinagoga e Damasco Afim Que caso Ele achasse Alguns Que eram do caminho Assim homens Como mulheres Os levasse Presos Para Jerusalém Seguindo ele Estava fora Ao aproximar De Damasco Subitamente Uma luz Do céu Brilhou Ao seu redor E quando Esta luz Brilhou O que é Que aconteceu O que é Que aconteceu Quando a luz Brilhou Sobre a vida De este homem Ele diz assim E caindo Por terra Ouviu Uma voz Subitamente A luz Brilhou Ele caiu Por terra E mais Uma coisa Ele ouviu Uma voz Que lhe dizia Paulo Saulo Eu quero Mudar A sua vida A partir de hoje Paulo Você não está Encontrando Com a religião Você está Encontrando Com o Senhor Da glória Paulo Eu sou a realidade E a palavra Do Senhor Diz que ele Caiu Como morto E passou Três dias Cego Por que? Porque ele nunca Tinha conhecido A luz do Senhor Na vida dele Mas Deus Disse para ele Saulo Eu vou Transformar você Em um homem Novo Eu vou Transformar você Para ser algo Que eu quero Que você seja Porque até aqui Você não é nada Para mim E a partir de agora Você será Um vaso De honra Para levar A minha palavra Para falar Dos meus ensinamentos Etc Etc Então irmãos Aqui nós temos Esse cenário Porque no capítulo 29 Diz que o rosto Dele brilhava Quando desceu Moisés do Monte Verso Capítulo 34 4 e 29 De êxido Diz Quando desceu Do monte Não sabia Moisés Que a pele Do seu rosto Resplandecia Depois de haver Deus falado Com ele Olhando Arão E todos os filhos Israel E Moisés Eis que Resplandecia A pele Do seu rosto E temeram Chegaste a ele Então Moisés O chamou Arão E todos Os príncipes Da congregação Tornaram-se A ele E Moisés Lhes falou Lhes falou Ordenava O que Deus O que Deus Queria Para a vida deles Versículo 35 Leia Assim pois Agora nós Temos ali Este povo Agora não tem Mais O Moisés Quebrador de Tábuas Agora tem O Moisés Que a luz Do Senhor Brilhou na vida Deles E ele Agora tinha Autoridade Recebida Lá na presença Do Senhor Tal como Jesus Quando Jesus Sai da água E ele Vai para o deserto Ele é provado Ali E quando saiu Dali Agora ele Podia Dar vista Aos cegos Levantar Morto Por que? Porque ele Estava Com o brilho Do pai Na sua vida Querido Deus Eu vou concluir Temos um tempo Reduzido já Irmãos Ninguém Se torna Espiritual Longe Do Senhor Andar Na presença Do Senhor Há uma Preparação Do líder Moisés E aqui eu digo Mais duas palavras As marcas De um líder Não é O que ele Fez As marcas De um líder Não é O que ele Fez E sim A presença Do Senhor Do Senhor Na sua Própria Vida Então o líder Ele é líder Por que? Porque a congregação Vê nele A mão E a liderança De Deus Não é pelo que ele faz O que ele faz Não tem grande sentido Mas ele precisa ser visto Isso me chamou Uma outra palavra A nossa responsabilidade Não é acusação A nossa responsabilidade Neste mundo É preciso Que pessoas Vejam Em nós A presença De Deus É preciso Que eles vejam E saiba Que água Você está bebendo Que espírito Você está bebendo E as pessoas Vão descobrir Que você é diferente Somos diferentes Por causa Da presença De Deus Não é pelo tamanho Da Bíblia Que você carrega Na mão E etc Poderia falar Sobre o sábado E vai falar Mais tarde Não vamos falar Nunca vi uma palavra Mais mal entendida Do que sábado Para as pessoas As pessoas Não entendem Eu estava No mercado Antes Fazendo compra Quando eu cheguei No caixa A mulher Disse assim Digita Seu CPF Eu digo Eu não sei De cor E a carteira Estava lá No carro Agora Para fazer compra Lá no Carrefour Você tem que Digitar o CPF Eu falei Eu não tenho Aí ela falou Para mim assim Vai chegar um dia Que o senhor Vai ter a marca Na testa Porque a besta Do apocalipse Não sei o que E aí ela Mas nesse tempo Eu já estou lá Na glória Aí eu falei Com ela assim A senhora Está muito mal Informada Ideias Pessoas Que são Má orientadas Pelo A liderança Dizendo Aquilo é nada Disso Aquilo ali Que o governo Quer saber De todo mundo A vida De todo mundo O que você comprou Se vocês estão pagando Imposto daquilo É isso Que ele quer saber Comigo ele está roubado Eu só pago No cascalho E sabe o que é cascalho? Aí eu falei com ela Não é bem assim não Eu falei Essa marca Nunca vai chegar Nunca vai chegar Na minha testa Porque eu já estou Marcado Pelo sangue Do cordeiro Aleluia A marca do cordeiro Está na minha vida E esta é a marca Que tem valor Nem a marca de letras A marca A marca A diferença é E é esta A marca Que o diabo Respeita Quando você tem a marca Jornada E eu termino Dizendo Irmãos Como vencer As lutas Neste mundo Como você vai vencer E eu diria Você com toda Segurança Só conseguimos Vencer As nossas lutas Se nós Andarmos Na presença De Deus Não tente Vencer As suas lutas Longe Da presença De Deus E para estar Na presença Dele Existe um preço Submissão Entrega Dedicação Que o Espírito Do Senhor Fale mais Profundamente O seu coração Que ao sair Deste lugar Nesta manhã Leve Dentro de você A necessidade De buscar Mais profundamente A palavra De Deus Vamos orar Nosso Deus E Pai Que esta palavra Possa passear No coração De cada pessoa Daqueles que tem Interesse Senhor De servir melhor De andar Perto do Senhor Porque essas Esses textos Lidos de Moisés São Lições Para a nossa Vida diária Para o nosso Andar Para o nosso Caminhar E quantas Vez Ó Pai Nós não Temos ido A presença Do Senhor Para resolver Situações Que precisam Ser resolvidas Senhor Que nesta manhã Possamos sair Daquilo com o coração Levando o desejo De ser mais próximo Do Senhor Tal como Moisés Que falava Face a face E o Senhor Os ouvia Abençoa portanto O teu povo Em nome de Jesus Amém